E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje, tamo aqui com a Braba Com a minha CG Fan 125 Essa aqui é 2008, pra quem não sabe Pra quem tá chegando agora no canal E cara, vamos dar um rolezinho hoje com ela Dar uma volta com ela aí, porque faz tempo Que a gente não anda nela Não faz vídeo e nada, né? Pra quem não sabe, galera Ela tem um escapezinho fortuna, ó Tem algumas coisinhas também Pisca de LED, a luz aqui Do farol é de LED também Enfim, e cara, tá ficando de noite já Tá escurecendo Então bora Dar um rolezinho com ela aí Tá esquentado na bicha, né? Faz tempo que ela tá parada É... eu não tô andando muito com ela E aí agora Eu tô indo lá, galera Pra... Calibrar os pneus dela Vamos calibrar os pneus, né? Porque ela tá meio parada ali E aí tipo, deu uma... meio que uma murchada, né? Tá meio... Tá um pouquinho murcho Vamos ver se tá gravando E aí vamos aproveitar Vamos sair com ela Vamos gravar um videozinho também Dando um rolê Talvez hoje, galera Vou fazer um rolê noturno também com ela, né? Deixa aqui nos comentários Se vocês querem Que eu traga um rolezinho noturno com essa aqui Porque faz tempo que eu não trago, hein? Deixa aqui nos comentários Sugestões de vídeos, tá? Se vocês querem que eu Faça com essa moto Beleza? E galera Queria começar o projetinho dela Ter começado já Mas infelizmente não deu ainda Na verdade eu queria... Eu queria pulir esse motor, né? Fazer o polimento dele Tirar tipo essa... É... Tinta Polir tudo certinho Deixar aí Igual o cromado, né? Mas acabei nem fazendo ainda Essa semana agora Eu queria ter mexido no Gol também, cara Acabei nem mexendo em nada Tá lá o carro parado Do mesmo jeito E eu tenho que começar A fazer as coisas, né, cara? Lá em casa A gente tá... É... Tá os pedreiros lá Que estão arrumando algumas coisas lá Fazendo algumas coisas lá em casa Então tipo assim Nem deu pra gravar nada E aí acabou que eu não fiz nada, né? Mas tem que começar A fazer as coisas no Gol Depois eu vou fazer vídeo também Do Gol lá Fazer vídeo Fazendo as coisas no carro também, né? Tem bastante coisinha pra gente fazer no Gol ainda E também Quero começar a fazer logo as coisas na moto, né? E galera Quem me acompanha no Instagram Viu lá que eu postei no Stories, né? É... Sobre As rodas da moto, né? Eu coloquei lá Eu achei uma CG igualzinha Essa minha aqui Preta também Só que com os pés de galinha, né? Com as rodinhas pés de galinha E aí eu coloquei lá Pro pessoal Se eles acharam que ficava... Ficava massa, né? Ó uma Fazer aí Do lado E aí o pessoal Voltou bastante que sim, né? Fica legal Quem acompanha os meus vídeos aí, né? E já me viu falando sobre esse assunto Sabe que eu não curto muito Roda de liga leve nessa moto aqui Né? Nessas fãzinhas aqui É... Eu já falei sobre isso, né? Sobre roda raiada Roda de liga leve Já falei pra vocês qual que eu prefiro, né? E eu acho que a roda É... Raiada Combina mais com essa moto Só que Esses dias passou uma moto lá em casa Igualzinha essa minha aqui Com os pés de galinha E com escape de lata Sabe assim? Eu curti Passou assim, velho Ficava aí da hora Não sei Talvez Tipo assim Eu coloque, né? Eu sei que é meio É... Controverso, né? Que uma hora eu falo Que eu não gosto E depois acaba colocando na moto, né? Mas Tipo assim Há uma possibilidade Que eu tô Analisando aí, né? Há uma possibilidade De isso acontecer, né? De colocar As rodas pés de galinha Nessa moto aqui Porque as rodas raiadas Que eu quero Só as rodas Vai sair quase o preço Dos pés de galinha, velho Então, tipo assim Vai sair bem mais caro Então não sei se compensa, né? Vamos ver certinho Quando eu for colocar Eu não vou mexer agora Nas rodas Mas eu já tô pensando Já tô analisando aí Também deixa aqui A opinião de vocês Nos comentários, beleza? Deixa a opinião de vocês aí Nos comentários Pra mim tá Tá olhando aí Beleza? O que vocês acham? Será que fica massa Os pés de galinha Nessa aqui? Eu acho até que fica Só que assim Se eu for colocar O pé de galinha Provavelmente, cara Futuramente, né? Eu vou Trocar Daqui Depois de um bom tempo Pé de galinha, galera Pra quem não sabe Os pés de galinha É aquela roda Que vem na CG 160, tá? Na Fan Na Titan É aquelas rodas lá, tá? Ó Abri já Vamos, tio Abre Aí Agora é só marcha Ó Uh Cê tá doido Essa botinha aqui é top, hein? Ó Vamos calibrar os pneus aqui Calibrar os pneuzinhos dela, né? E é isso aí, galera Logo mais eu vou fazer vídeo Pra vocês aí Do Gol Também dessa CGzinha aqui também Da CGzona também Vou fazer uns vídeos Pra vocês aí Mexendo nela, né? Deu ruim Tá Ai, cara Que saque, hein? Bom, tem que deixar os pneuzinhos dela Do jeito que tá Deu ruim Eita, pagou Rapaz, bem agora Tem que pagar Tá Em manutenção ali Não tá funcionando Aí é complicado, hein, velho E aqui perto Eu não sei de outro Posto que tem Os postos Tá foda Vamos ver se tá gravando Tá gravando ainda É isso aí, galera Deu ruim Achei que eu ia poder Calibrar os pneuzinhos dela Mas Não deu certo Infelizmente, né, cara? Depois eu vou ver Onde que eu vou calibrar Vamos ver, né? Talvez amanhã já Já esteja liberado ali Não sei Depois não é ver isso aí Vai ter que ficar com os pneus Do jeito que tá ainda Chama E aí E é isso aí, galera. Vai ser só um rolezinho mesmo, né? De fã. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o vídeo por aqui já, beleza? Desde aqui embaixo também as sugestões aí que você quer que eu traga de vídeo. O que você quer que eu faça de vídeo com a moto. Vai deixando aí nos comentários, beleza? Vixe, vai fechar aqui? Ah, sacanagem. Acabou de fechar, cara. Só que eu estou chegando. E é isso aí, galera. Vai deixando nos comentários aí, tá? As sugestões de vídeo. Deixa o like também. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Compartilha aí com seus amigos. Com quem você puder, tá? E é isso aí, cara. Aqui na descrição, tem aqui no meu Instagram do canal dos parceiros. Então vai lá. Dá uma força. Vamos esperar aqui. Será que vai lembrar para abrir, cara? Acho que vai abrir. Aí vai abrir já. Tá quase, quase. Aí. É isso aí. Vamos para aqui. Valeu. E até a próxima. Fui.